o projeto evangelizar nossa missão trazendo para você o santo do dia hoje celebramos santo amaro exemplo de virtude Santo Amaro nasceu em Roma e entrou muito cedo para a vida religiosa filho espiritual e grande amigo de São Bento tornou-se um beneditinho com apenas doze anos de idade realidades daquele tempo mas que apontam para uma necessidade dos tempos atuais ele foi apontado desde muito cedo como exemplo de silêncio e também de correspondência às exigências da vida monacal vida de austeridade de ação de oração de fato grande amigo de São Bento viveu momentos que ficaram registrados São Gregório foi quem deixou o testemunho de que certa vez São Bento por revelação soube que um jovem estava para se afogar em uma surde disse então ao discípulo amaro que fosse ao encontro daquele jovem ele foi sem perceber com tanta obediência ele caminhou sobre as águas e salvou aquele jovem depois que ele percebeu que havia acontecido aquele milagre retribuíram a ele mas claro ele atribuiu a São Bento pois só obedeceu história ou lenda isso demonstra como Deus pode fazer o impossível aos olhos humanos na vida e através da vida naqueles que acreditam e buscam corresponder à vocação todos nós temos uma vocação comum a mesma que Santo Amaro teve a vocação à santidade esse santo foi quem sucedeu São Bento em Subiaco quando este foi para o Monte Cassino ele foi exemplo de virtude obediência e abertura a ação do Espírito Santo Santo Amaro rugai por nós é um projeto evangelizar nossa missão trazendo para você o santo do dia o mais o o o Obrigado.